Fala galera, sejam bem-vindos, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo tranquilo. Hoje nós vamos falar sobre banco de dados. Como você utilizar a nossa plataforma Findbase como um banco de dados para ele alocar tudo que for digitado em seu cadastro. Você vai criar um chatbot com a solicitação de cadastro e o que for digitado vai ficar guardado em um banco de dados. Você não vai perder os dados nem vai precisar ficar tendo que ir ao WhatsApp para copiar e colar os dados que foram digitados. Nós vamos utilizar aqui a plataforma da Elogflow e a plataforma Firebase. Ela tem o plano pago e o gratuito. O Firebase é uma plataforma da nuvem pública da Google, onde existem várias ferramentas excelentes de ótima utilização e nós vamos utilizar ela somente hoje. E nós vamos utilizar hoje a ferramenta database, que é relacionada a banco de dados. Nós vamos logar com o nosso e-mail, vir e ir para o console. Ele vai abrir nesse formato. Todo projeto que você criar no Elogflow, todo agente que você criar, ele vai criar automaticamente o projeto aqui no Firebase. Nós temos aqui alguns prontos. Eu vou utilizar esse bot júnior, que é o mesmo que eu estou utilizando aqui para aplicar o cadastro. Então eu clico nele aqui. Aqui na console do Firebase, nós temos na lateral esquerda todas as ferramentas que você pode utilizar. Aqui nós vamos utilizar somente o database, que é o banco de dados. Aqui nós temos histórias, autenticação, o host, as funções e o ML Kit. Nós vamos utilizar o database, que é o banco de dados. Vamos clicar nele. E vamos criar um banco de dados. Aqui você seleciona iniciar no modo bloqueado, onde só você tem a opção de fazer alterações. E ele vai abrir assim. Deixa ele aberto aqui. Nós vamos agora para o Dialogflow. Aqui eu preciso criar uma intenção, que é o cadastro, é claro. Eu criei já a intenção cadastro. Adicionei a frase de treinamento cadastro. E aqui eu criei dois parâmetros, que é o nome e a idade. Isso aqui nós já aprendemos. Ele vai solicitar o nome e a idade da pessoa. Aqui em resposta de texto, eu vou criar esse texto aqui, caso o Fulfillment venha a falhar, não venha a responder. Ele vai responder cadastro efetuado. Deixa eu habilitado aqui a chave do Webhook e salvo. Nós vamos vir aqui agora em Fulfillment. Aqui nós habilitamos. Ele vai estar desabilitado. Você habilita o InlineAdvisor. E nós temos aqui toda a linha de comando. Eu vou deixar para vocês fazerem o download dela completa. Só que aqui tem algumas que já vem por padrão. Para não ficar duplicado, você pode vir e apagar as suas, deixar ela em branco, copiar e colar. Aqui eu vou solicitar para vocês. Nós temos aqui duas alterações. Aqui é a função. Você vai criar uma função para ela chamar o cadastro. Aqui você vai criar o IntentMap, que é o mapa da intenção, ao qual você fez aqui em cima. Você criou a intenção, cadastro. Você, por obrigação, tem que criar um IntentMap. Esse primeiro nome aqui é o nome da intenção. E esse segundo nome aqui é o nome da função. Esse nome aqui, cadastro. Aqui acima, nós temos a constante Admin. Essa constante aqui, ela vai fazer o que? A comunicação do Dialogflow, do Webhook com o Database. Então, esse endereço que está aqui, esse é o meu. O que vocês vão fazer? Vocês vão ter que vir aqui no Firebase. É este endereço aqui. Vocês vão clicar dentro dele, copiar e inserir nesse aqui, no local desse aqui. Correto? A partir, aqui embaixo, olha, função. Aqui na função, eu adicionei somente dois itens, que é o item nome e idade. Se você quisesse captar o CPF da pessoa, você teria que criar aqui, CPF, aí o agente.parameters.cpf. Criado aqui, primeiramente, o correto seria criar uma intenção. A intenção já estaria criada, que é a intenção cadastro. E você teria que criar mais parâmetros. Lá, eu só criei o parâmetro nome e idade. Você teria que criar o nome CPF, o parâmetro CPF e a solicitação para que a pessoa digitasse o CPF. Aqui eu vou tirar, porque eu não criei lá, só criei nome e idade. Então, vamos deixar somente estes dois. Este nome cadastro em vermelho aqui, é um nome que será criado aqui embaixo. Isto aqui significa uma chave. New key é uma nova chave. Ele vai criar uma nova chave aqui, chamada cadastro. E a partir de cadastro, abaixo, serão inseridos todos os itens digitados. Nome e idade de cada pessoa. Vamos fazer um teste agora. Aí você vai dar um deploy aqui, para que ele faça a verificação se tem algum erro. Para que você faça o teste. Eu vou fazer o teste aqui agora. Qual o seu nome? Eu vou digitar meu nome e minha idade. Muito bem, está tudo anotado. Nós vamos lá agora no banco de dados. Ele já criou a chave cadastro. E abaixo, o meu nome e a minha idade. Vamos fazer mais um teste. Digite o seu nome, João, 22 anos. Tudo bem, ok. Ele já veio aqui, já criou mais a chave do banco de dados. João, 22 anos. E se a pessoa tiver aqui 300 contatos, 300 cadastros, vai vir tudo abaixo da chave cadastro aqui. A chave principal. Esse nome aqui é esse mesmo nome. É esse mesmo nome. Se você trocar o nome aqui, ele vai trocar o nome aqui também. Então, essa aula fica por aqui. E... Então, essa aula fica por aqui.